E aí E aí E aí E aí Perdi a Agora perdi o senso total da jogada mano Vacilei muito e ela vai jogar a minha pra fora Vai 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 bate bate Agora não faço nem questão de bater na sua minha filha Agora só quero pegar a minha Vem eu ganhei de todo jeito né Mas foi um fiasco É uma vitória foi um fiasco essa vitória E aí E aí E aí Tchau.